Pessoal, nós estamos aqui no nosso canal do PodPest, nós estamos falando de acidente com cães. Nós estamos aqui com três cãezinhos acidentados. O Atlético já tem mais de um ano e meio que ele está amputado, ele teve várias fraturas na perna, nós tivemos que amputar a patinha dele. O Marley também, que está aqui, foi amputado agora recentemente, mas ele já estava com a pata necrosada há mais de um ano, nós tivemos que amputar a patinha direita dele. Essa pata dianteira direita, ele vive muito bem. O Atlético também vive até bem demais. Na verdade, ele é muito ousado aqui, muito alegre, muito extrovertido. O Atlético é uma benção aqui na nossa vida, ele foi até adotado pela gente mesmo, tanto que ele foi carismático. Mas agora nós estamos com um caso novo aqui, que é o nosso amiguinho aqui, o Jim. O Jim teve um acidente dele, gente, que não é muito comum. Não era muito comum no nosso meio e agora está começando a acontecer. E tem vários casos disso. E eu estou gravando esse vídeo mais para a gente ter uma precaução. O doutor me falou que foi um acidente mesmo. Ele estava num shopping center, passeando, a esposa e o marido fazendo compra, e soltaram o Jim e deixaram ele subir na escada rolante. E ele já estava sendo adestrado, e ele estava com a guia de adestramento, e eles deixaram ele subir na escada rolante. Só que na saída da escada rolante, ele não percebeu que teria que pular, e o pezinho dele entrou dentro da escada rolante, e eu tive que amputar os dois dedinhos dele aqui da mão. E essa amputação, ele vai viver bem, mas foi um trauma muito grande, e por pouco ele não perde a pata inteira. Porque o doutor estava com a guia na mão, ainda puxou a tempo ainda, e conseguiu tirar ele da escada. Mas ele ia entrar para dentro daquela escada, porque ele tem aqueles dentinhos ali, e acaba machucando o cachorro. Então, se você for ao shopping, antes que for passear com o seu cachorrinho, cada dia mais frequente, os shoppings estão abrindo mais espaço para isso, porque os pets estão muito, fazem parte da família, tem casais que vão passear no shopping, e querem levar o cachorro dele, que faz parte da família. Se você tiver que andar na escada rolante, pega o cachorrinho no colo e sobe com ele na escada rolante. Não vai deixar de subir na escada rolante. Até eu já tive problema com a escada rolante. Eu já caí da escada rolante. Minha sogra, recentemente, já quase caiu. Então, a gente tem esses acidentes comuns. Esses dois aqui, tanto o Marlin quanto o atleticano, foram acidentados na estrada. Eles tiveram um acidente de carro. E estavam na estrada, não deveriam estar. Mas esse acidente com o Jim, é um acidente novato, que é a tendência de acontecer mais, porque cada dia que passa mais, os cachorros estão dentro do nosso shopping center. Então, o acidente dentro do shopping center não é muito comum, mas tem ficado mais comum em função da quantidade de cachorro que está indo para os shoppings. Os shoppings estão até preparando áreas para que o tutor possa levar. Porque é o interesse deles que o tutor vá ao pet shop, vá às compras juntos, que eles vão fazer compras. Então, é o interesse total. Já tem muita... Esse dia eu fui no Leroy Melim, e os cachorros andam dentro do carrinho, no Leroy Melim. Deixa eu dar mais um bifinho aqui para o atleticano, para ele ficar mais em paz, porque está de olho no bifinho aqui. Andou um bifinho bom e barato. Eles deixaram ele como inteirinho. Ele gosta do bifinho, está vendo? Se eu tirar dele, ele vai querer de novo. Ele gosta do bifinho, é um cachorrinho extremamente tranquilo. E a gente falou hoje aqui nesses dois sobre acidente em cães e especificando o acidente em shopping center. Então, se você tem um cachorrinho, um xizinho, um altês, que você vai para qualquer um, que seja o atleticano, que seja qualquer um que for passear no shopping center, tenha o cuidado. Já na hora de subir na escada rolante, em todos os locais, você tem que ter cuidado, né, gente? Andar com ele no carro, ele tem que estar com o cinto de segurança, ou estar no transporte, ou ter alguém segurando ele. Mas, expressamente, dentro do pé do shopping center, o lugar para ele subir a escada, você deve estar com ele na mão com muita segurança. Ou, se não, você sobe pela escada lateral, que é a escada que não é rolante, né, para ele não ter problema de machucar, porque vai acontecer. As escadas são muito perigosas, inclusive para as pessoas também. Então, tem que ter essa cautela. Nós falamos do Ginho, o Ginho é uma gracinha, é um casal também, é um casal maravilhoso, gosta, ama ele, tiveram aqui para visitar ele. Eu resolvi gravar esse vídeo para alertar você, que tem um cachorrinho e gosta de passear no shopping center, e evitar o acidente na escada rolante. Deus abençoe a todos, espero que vocês fiquem felizes com a nossa dica, e compartilhem esse vídeo para que seus amigos não tenham que passar por esse Ginho. O Ginho já está com a gente que, além da cirurgia, ainda está internado e conosco já tem mais ou menos uns três ou quatro dias. Então, na verdade, ele evita o custo, evita o sacrifício e, às vezes, o acidente maior. Porque se o tutor não estivesse com ele na guia e puxasse pela guia, ele não estava nem com a peitoral, com a peitoral, o cachorro não recebe muito comando, mas na guia, ele conseguiu puxar e tirar o pezinho dele de dentro. Mesmo assim, foram dois dedinhos que foram afetados e podia ter sido o pezinho inteiro se o tutor não tivesse o domínio disso. Fiquem com Deus, nós nos encontramos no próximo. Está aqui o nosso atleticano querido aqui, já está aqui, já virou até melato, já tem nome de Deus sobre a mesa. Nós arrumamos o male, tá gente? O male está aqui para adoçando. Vamos aproveitar aqui e fazer um apelo aqui. O male é um simpaticíssimo, ele é dócil, tranquilo, calvo, também gosta do bifinho. Ele é muito paciente, é um cachorro extremamente dócil e está precisando de um adotante. Aí, olha, ele vai comer o ossinho, ele é uma gracinha, ele tem só três pernas, mas vai viver muito bem com as duas perninhas só, com as três perninhas, sem, com qualidade de vida muito boa, até melhor, e é muito educado, muito faladinho, não é um cachorro que late à toa, ele é extremamente educado. Você está com ciúme, né? Nós vamos te dar mais, tá? Fica quietinho, nós vamos te dar mais. Sei que você está com ciúme. Mas, o nosso foco aqui hoje foi falar, não só dos acidentes em cães, que são vários tipos de acidentes, os mais comuns são atropelamento, e por isso que eles devem andar sempre na guia, tá, gente? Eu vejo muita gente passeando com o cachorro na rua, com ele solto. Não faça isso. Compre uma guia, não uma peitoral, compre uma guia para transportá-lo, uma guia de passeio mesmo, para poder passear, para que você possa soltar, deixar ele correr, mas faça isso com segurança, para ele não ter acidente, que é muito comum. Um carro, para acidentar um cachorro desse aqui, é um trambolho em cima do cachorro, e vai causar problemas sérios. O Atlético quase morreu, o Marley também, quase morreu, o Marley já está internado com a gente, já tem mais de, uns 60 dias, e ele ficou internado em outra clínica, estava com a perninha muito debilitada, nós tivemos que tratar a perna um tempão, para depois tentar em tirar a parte ali, para apuntar o impacto. Não sarou totalmente, mas ele vai ficar a zero bala, ele não vai ter problema nenhum. E quem quiser adotar o Marley, vai ser um prazer, se precisar a gente ajuda, ele está vacinado, vem me fugado, só precisa de muito carinho, é um cachorro calado, brincalhão, nem é tão necessário de carinho, igual é o Atlético, o Atlético é muito exigente, gosta muito de carinho, já o Marley é mais na dele, mais tranquilo, é um cachorrinho fantástico, todo mundo ama ele, então fique com Deus, nós nos encontramos no próximo, com ele, e o Jim, que está aqui, o nosso cachorrinho de exemplo, aqui da escada rolante, nós falamos para evitar, tá gente, se tiver aqui, a subir uma escada rolante, pega o cachorrinho no colo antes, isso tem que acontecer, é com criança também, a gente pega no colo antes, e leva para evitar o transtorno, nós vamos mostrar para vocês a ferida aqui, porque está muito feio ainda, foi recente, já tem uns três dias só, ele vai cobrir a partinha toda, vai viver normalmente, mas evita a escada rolante no shopping, para poder evitar acidente, que Deus abençoe a todos, fique com Deus, nós nos encontramos no próximo vídeo, compartilhe o vídeo, para evitar, você pode evitar, muito acidente na escada rolante, se você conhecer, que é a história do gym, do atleticano que nem tanto, o atleticano é muito ousado, muito carismático, mas a gente precisa evitar os acidentes, e esse aqui, nós estamos falando basicamente, do acidente com a escada rolante, do shopping center, isso aqui foi no Minas Shopping, pode ser em qualquer shopping, pode acontecer isso, então se você não tem, como carregar o choque no colo, o atleticano é grande, você não tem que sobrar, com a escada normal dele, pega a escada, sempre tem uma escada lateral, para que possa subir, não machucar na escada rolante, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau, um abraço, um prazer falar com vocês, tchau, tchau.